Não, essa eu tenho que contar pra vocês. Não tem nem cinco minutos, eu já tava com uma dor de cabeça tremenda, mas me incomodando mesmo. Aí ligou um amigo meu e eu tava me lamentando com ele e de repente ele brincou comigo. Tomou Doril, a dor fugiu. Eu resolvi experimentar. Bom, não é que a dor passou mesmo? Passou não. Fugiu. Tomou Doril, a dor sumiu, Regina. Pois é, foge mesmo. Fugiu.